Falei-me, São José, torna impossíveis as coisas impossíveis Olá, irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos para juntos rezarmos três meses com São José Em oração pela minha família, livro do Padre Luiz Erlim, editora Ave Maria Nos coloquemos na presença do Senhor Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Vinde, Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Terceiro dia Acima de mim subiam as águas Estou perdido Exclamei Invoquei Senhor o vosso nome do profundo fosso Ouviste-me gritar Não aparteis do meu chamado o vosso ouvido Lamentações 3, de 54 a 56 Ouçamos São José Na minha tentativa de me esconder Subi para o alto da montanha E lá tentava rezar Pedindo a Deus que acalmasse meu coração Mas não era nada fácil Posso dizer que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida Chorei muito A tal ponto de sentir que me faltava lágrimas Para exprimir toda a tristeza que sentia Em meio às reflexões Tive uma convicção De como me comportar diante do que estava acontecendo Por mais que me sentisse traído Sabia que, diante de uma suposta acusação Minha contra Maria Ela sofreria as consequências As quais não seriam brandas Pois pelas nossas leis Ela poderia ser apedrejada Até a morte por adultério No entanto Eu a amava e não desejava sua morte Nem por justiça Nem por vingança Resolvi então abandonar Maria em segredo Assim, a sociedade me culparia Por tê-la engravidado E depois abandonado Sentindo-me certo dessa decisão Deitei-me por um instante Olhando o infinito céu Estrelado E então adormeci Quando decidimos nos afastar de algo Ou de alguém Não podemos acreditar Que essa atitude Resolverá a situação A breve distância Pode colocar nossa cabeça no lugar Mas a única forma de resolver É enfrentando o problema Deus Pai Que por obra do Espírito Santo Fecundastes o seio virginal de Maria E escolheste São José Para ser o Pai adotivo de Jesus E o Guardião da Sagrada Família Eu te louvo por teu amor incondicional Por mim, por minha família E por toda a humanidade Senhor É a tua providência que tudo rege Eu creio que a minha vida E a de todos os meus familiares Estão em tuas mãos Cumpra-se em nós Segundo a tua vontade Deus Pai Eu te peço Que São José Seja o protetor da minha família E que por intercessão dele Nenhum mal Crie residência em nosso lar Que ele olhe e vele Por nossas necessidades E que nunca nos falte O sustento diário Que o espírito de divisão Jamais habite em nosso meio Que em nossa casa Reine em harmonia A concórdia E o respeito E que essas virtudes Possamos aprender com José Maria e Jesus Lembro-me agora Dos membros da minha família Coloque os nomes Das pessoas pelas quais Você reza E os coloco No coração casto De São José Para que sejamos Abençoados neste momento Durante toda a nossa vida E na hora de nossa morte Eu confio Amo E espero Assim como Teu servo São José Amém Pedindo esta graça E todas as graças Que nós queremos Suplicar Nesses três meses Com São José Eu convido você A rezar Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Caímos em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Falei-me São José Torna impossíveis As coisas Impossíveis Valei-me Valei-me São José São José Oh meu glorioso São José Nas vossas Nas vossas maiores aflições E tribulações E tribulações E tribulações Não vós valeu O anjo Amém Amém Deus Amém Tchau